Fala galera, beleza? E como eu vou ver aqui pra mais um vídeo, mais um vídeo aqui de PUBG aqui no canal Rapaziada, vídeo de hoje a gente vai estar tentando pegar essa arminha colorida em cintilante aqui, cara A M24 além do arco-íris Confesso a vocês que não é muito meu estilo de sniper, de arma Eu particularmente gosto mais da DMR, gosto mais de uma SLR, de uma SKS, de uma Mini-14, né? Porém, eu prometi a vocês que qualquer arma progressiva que pudesse vir aí no PUBG Eu iria tentar abrir uma mais, uma menos Vou gastar um pouco mais, um pouco menos, dependendo aí do meu estilo, né? Eu tô me guardando muito, eu espero que chegue um dia uma AK progressiva Eu acho que seria fantástico, então de qualquer forma a gente vai poder tentar pegar essa M24 Mas o objetivo, além de pegar, obviamente, a arma principal da caixa É pegar bastante polímeros hoje E esquemas, certo? Se vier essa K2 aqui, que eu particularmente não gosto dessa arma Veio, é lucro, certo? Mas a gente tem que buscar bastante Obviamente, a M24 Os esquemas e os polímeros Pra que a gente possa estar juntando Pra quem sabe, mais pra frente A gente upar aí, né? A nossa Beril Beleza? O que o feed da Beril tá nível 9 aqui, é bem longe Mas eu posso estar juntando aqui material Pra poder estar trocando Possivelmente numa AK Imagina só uma AK progressiva Eu acho que eu sonho com isso, cara Seria bem legal Mas vamos lá, vamos lá Vou abrir primeiro Primeiro eu vou gastar esses 50 mil BPs aqui Vou comprar na oficina A caixinha aqui, ó Só posso, infelizmente, comprar agora Só 10 em 10, né? Mas eu já tenho aqui 5 caixas gratuitas E vamos lá Dessa vez já não veio nada Nada de bom Polímeros, bom, 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 bom Essas caixinhas, ó, você nunca veio nada, né? Uma grosa Vai gerar polímeros E a grosa você pode vender no mercado Steam, tá, rapaziada? Então você pode comercializar e ganhar um dinheirinho aí, né? No mercado Steam, tá? Não lembro quanto que tá ela agora Quando ela saiu, ela tava realmente com o valorzinho legal Eu vendi a minha, eu acho que foi por 15 reais, se não me engano Deu pra comprar aí o pastel e o caldo de cana Mas vamos lá Lembrando que todos esses itens a gente vai converter No final do vídeo para polímeros, tá, rapaziada? Não dei muita sorte Vamos lá Tô com 61 mil G-Coin Né? Graças a PUBG aí Que sempre patrocina os nossos vídeos Certo? Não vou gastar muito Porque eu vou comprar a skin do Edsel E a skin da New Happy, tá? Então já vai morrer já em linha um dinheirinho Mas vamos ao que interessa Vamos tentar abrir essa caixinha aqui Vambora 10 de 10, hein? 10 de 10, hein? Essa não veio nada Nada de bom Polímero Essa mina aqui é uma mina interessante Uma dela já vai virar já Polímero Mais grossa, mais polímeros Beleza Tô com 59 Tá, vambora Até os 54 ainda pra gastar Vamos lá As roupas do Edsel Vai ser caras, rapaziada Nossa, de novo Nada Nenhuma douradinha Ah, veio SLR Legal Duas Uma geravela por ímero Essa grossa aqui é legal Mas eles fazem umas skins que Sei lá, cara Esquisitas Se não tivessem esses quadriculados aqui Olha, ela ficaria legal Meter um quadriculado ali na arma Nada a ver Enfim Deixa eu ver aqui na recuperação Que ao mesmo tempo que a gente Upa A gente já vê o que a gente vai poder, né? Dropar aqui no final Certo? Enfim Vamos lá Vamos abrir mais Nenhuma castourada ainda, rapaziada Qual é a PUBG? Vai ser tu não, pô Bora Vamos lá Vamos me ajudar Vamos me ajudar Caralho, cara Que isso, brother? Nossa Essa caixa tá difícil, hein, rapaziada No começo Nada promissor Vamos mais Tem algo bom agora Logo nela Queima, velho Eu acho que é bem importante, né? Isso daqui é um ponto bem importante, pessoal Que é a sucata, tá vendo? Com a sucata A gente pode vir aqui, olha Lá no final Eu tenho até uma dica que eu passo pra vocês Que é Que economizem a sucata, tá? Porque vocês possam estar comprando Esses itens aqui, olha Tá vendo? Às vezes Te falta um esquema Pra tu poder upar a tua arma Tu vem aqui e compra Pum Né? Às vezes Não falta esquema Mas falta polímeros Tu vem aqui e E pega, entendeu? Ou se você quiser Comprar logo de cara, né? A progressiva Fique à vontade também Né? Mas vamos lá Vamos jogar mais Mais duas roletadas Dessa, hein, rapaziada Mais duas Se não rolar Não rolou Nossa, muito difícil, cara Nossa, rapaziada Tá maluco Não tá fácil De ganhar essa arma não, hein Na verdade A gente pega nenhuma Parada de ouro, velho Vamos lá De novo A última, hein, rapaziada Depois dessa Não dá mais não IVE vem agora, rapaziada Vou deixar por último Essa daí Ah, moleque Profitei na cagada No último, cara Nossa, eu já tava nervoso Já, cara Porque seria o meu pior Open case Na história De todos os PUBG's Que eu já fiz, mano Eu sempre faço Esse tipo de vídeo No PUBG New State No PUBG Mobile Sempre faço Esses vídeos aqui Agora pra você No PUBG de PC E galera Tava brabo Já tava ficando nervoso Só caixa branca Só caixa prata E finalmente Ela veio, cara Tava nervoso já Valeu a pena Valeu a pena Pô, mas Nossa Gastei aí 10 mil, mano 10 mil 10 mil Gcoin, mano Caraca Mas veio, mas veio Demorou, veio Não sei se eu vou upar Ela Eu queria muito Tipo assim Se eu for upar Uma sniper em si Eu vou upar Essa daqui Né Eu quero começar A jogar de SR Né Com mais Com mais frequência Ficar um pouco melhor No SR Mas a gente pode Tá tentando Né Mais pra frente Eu quero muito Pegar uma AK Eu vou pegar A oficina Dessa vez Não veio as coisas Interessantes pra mim Não vou nem abrir nada Eu tenho bastante Chaves aqui Caixas aqui Então vai ficar aqui Guardadinho Reiniciar aqui o servidor Tomei um kick Então eu vou Eu vou fazer uma Uma Momento aqui agora De De colocação agora Dos itens Né Mas a oficina Eu não vou gastar Nessas roupas Não é minha vibe Não é o meu estilo De roupa Não vou gastar dinheiro Com isso Vou esperar o Assassin's Creed Sair E a roupa da New Happy Talvez eu pegue Né E Talvez A dos Duck Lá Dos Coelhos Né Dos Bunnies Beleza Mas vamos lá Vamos fazer aqui agora Pegamos ela Né Vamos tentar agora Usar os itens Que a gente não Não vai utilizar Vou até colocar aqui Em selecionados Que já estão Já repetidas Pode ir Polímeros Sempre as Repetidas Repetidas Seria uma ordem Duplicadas Dei umas Trezentos Aqui Itens Duplicados Ah Eu ganhei uns mil Polímeros Nessa brincadeira Aí Um pouquinho mais Um pouquinho menos Foi mesmo Foi assim mesmo E é isso aí Cara Eu acho que Eu não vou mais Queimar mais nada Não Eu tenho as skins Aqui Eu acho que Tá de boa Tá de boa Acho que Eu não vou Vou manter Essas minhas skins Aqui Depois que eu mais Calma Eu vejo O que eu não vou usar Tipo isso aqui Eu não vou usar Tá vendo Isso Eu não vou usar Isso Eu não vou usar Isso Eu não vou usar Isso Isso Essa grossa Eu não vou usar Também Essa Essa LR Ele é bonitinha Eu vou deixar No meu inventário A minha Cartuzha Também Essa Omp É uma Ompzinha maneira Mas a minha Também Tá bem Mais legal Mas eu vou Deixar aqui Eu não vou Não vou Queimar ela Não Essa minha Aqui É relíquia Minha Primeira skin Do PUBG Em 2017 Eu acho Essa belezinha Aqui Não tem como Jogar ela fora Tipo essa daqui Eu não vou usar Tem uma skin Melhor Também não Essa também não Né É isso aí Eu acho Que tem Mas pra cá Eu vou achar Mais uma skin Bisonha Tem umas skins Que são bisonhas Muito estranhas Ó Essa daqui Eu não vou usar Mais uma aí Que eu não vou usar Cadê 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 Sempre tem alguma Ó Bisonho Recuperar Mais dentro De polímeros Eu poderia Vir aqui Agora Olha E upar Ela Tá vendo Contador de kill Minha filha Tá gritando No fundo do vídeo Mas tá tranquilo A inspeção De arma Dela Finalmente O kill feed Veio pra cá Pro 6 Esse kill feed Aqui tá maneirinho A caixa É porque A arma Ela tem mais O tchan Na parada Né É um estilo Totalmente Diferenciado Legal Moneiro Senhores Ainda bem No finalzinho A gente conseguiu Aí pegar Né A nossa M24 Eu vou até equipar Ela aqui Pra não esquecer Ah Melhor Vou colocar Ela na parede Também Depois No próximo vídeo Né Mas vamos Aqui Na nossa SR Equipar Essa belezinha Aqui E a gente se vê Por aí Rapazes Nessas plays Da vida Do PUBG Demorou? Muito obrigado Por assistir o vídeo Deixa nos comentários Qual a arma Progressiva Que você gostaria Que tivesse No PUBG Nós já tivemos Mini M4 Beril Duas Beril Seria interessante Talvez Uma Até uma MK12 A gente já teve Eu acho Que seria interessante Uma Uma Casinha Eu acho Que Me faria Gastar Esses Gcoins Demorou? No mais é isso Ficando por aqui Um grande abraço Fiquem bem Até a próxima Valeu Falou Até a próxima Fui